o baume protege a gente do das vinhas a lá o professor mano professor de inglês meu deus tá alguém que vai um estrangeiro quem pode falar coreano fluentemente de ajuda me liga se você quiser praticar seu inglês meu deus só eu não acho que no apocalipse a melhor forma seria testar minhas habilidades né mano aplicação efetiva irá ajudar você na situação até nós achamos a pessoa de sem um hospital ou de storage room acho que é ali né e essa louca aqui velho o meu deus é a bit police o da r1 procurando por isso é onde você achou devolva não tão rápido você esquecer de um monte eu não tenho tempo para isso você tá querendo vamos retornar no favor não é engraçado da r1 grita em mim é simples e você é muito a mente vai eu preciso de alguém alguém me ajude e aí sou em 107 e você como o único candidato e esse uma pequena viagem memória e de memória não sei o que tá e lembra como nós encontramos certo checando algum anatomia de algum que ela tá falando o único lugar de anatomia aqui que eu que deve ser é o laboratório biológico de biologia é o único que eu acho nossa tem um lock adicional aqui velho ai onde os professores mantém a chave deve ser no principal os office né ou teachers lounge é outro lugar velho aí ó viu chave da sala do computador caramba pode abrir alguns arquivos que eu extraí algo aconteceu com a escola da enfermeira escândalo o principal ali provavelmente que é eu deixei uma chave extra aqui olha que legal a chavinha né mano eu encontrei o da r1 aqui eu encontrei o da r1 aqui no meu primeiro dia na escola seua e aí meu card aqui hum hey girls pega essa aqui ó tem algo para dizer carne carne nova carne fresca carne mesca tá no lugar que não sei o que ela não ouviu ei tipo tava fazendo bully com ela né ah o sino da salvação agora a carne fresca teve sorte talvez não parece que nós vamos esquecer de vocês suas feias não sei o que e aí e aí você tá bem é eles só me pegaram com a guarda abaixo hum é normal isso no começo mesmo ah classe junto blá 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 i'm in a park saved by the bell e aí eu sinto como se estivesse acontecido ontem realmente pois pescoço dela na linha é na minha frente por por mim naquele dia né é ela aqui ó é o primeiro lugar que nós nos conhecemos olha só olha só a gênia da mina agora não tá completamente não entendo em que ponto você quer chegar com esse exercício todo o fato é que você perguntou algumas questões trabalhando com time to bounce tente não perder seu cartão novamente é como que fala dedos de manteiga ela tá falando né mas seria outra palavra né eu peguei o timone card deixei impressionado agora se apresse essa bunda aí e venha pra estação tá vamos salvar né agora a gente tem que ir pra study room ah tava na cara né irmão tava na cara que é da merda tá na cara que é da merda né tá na cara que é da merda né conseguimos escapar bem até hein parque lote agora como que a gente vai pra lá acho que dá pra descer tudo aqui ó sai sai sorte que abri aqui embaixo velho vai só vazar ó ah só vazar né será por aqui mano salvar né coisa que é mais fácil nesse jogo é salvar né aí passa uma estação chegamos tá metrozão não tem um mapa ainda vai uma 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 banda famosa de kpop miss Tô perdido já Ai Spectral Match Tô perdido já Ligar o Wi-Fi Eu esqueço que eu não tenho mapa ainda Dá pra imprimir o mapa aqui não? Ah, você trabalha aqui, ah, não sei o que, bababá, faz 20 anos Bom, pra lhe dar pra vir por aqui, mas eu quero pegar o mapa desse lugar primeiro Tchau! 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 Tchau!